C, caixa, caixa. Eu tinha isso, eu tinha isso aí, até falava disso e tudo, mas agora encontrar isso. Mas caixa é com C, caixa, com C, curva, C curva ao início, caixa, cai, cai, C, A, I, cai, I, I, C, A, I, C, G, caixa, 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 com 10. É com C, H, quando é, caixa, 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 eu posso mostrar isso, eu tenho isso para aqui, agora onde é que eu tenho isso é que eu, vejo, 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 como é que é isso? Olhe, neste, deixe ver, caixa, não é? Caixa, isto é, pronto, as teorias do bolsete internacional, mas eu, se, é uma questão de procurar a ver se encontro aqui a palavra caixa, que é um instantinho, é ler isto, eu em lendo isto, encontro já. Ora, se agora abatido, com que serviço existe, pequena despida, centro, agora caixa aqui é difícil, vocês não têm, se isto é avisarem-me, quando é assim é avisarem-me. Se vocês avisassem-me, eu também, está, descobriria logo, agora aliança, legítimos, europeia, pois, agora caixa aqui, onde é que eu encontro esta caixa? É que às vezes está mesmo, foi no Instituto Superior Naval, pois, perspectiva indicativa do quadro de cidades faccionais, mas, pois, agora caixa aqui, caixa é difícil, então nisto, imperativo, nego, não era o apelo crescente, não, caixa agora assim, mas vão à confiança que é, que é, conseguem, conseguem, podem ir à confiança, siga, caixa... Se... 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 Se...